Oiê, essa história é engraçada, né? Pelo menos hoje ela é, porque na época foi uma atitude desesperada em busca de melhoria profissional. Meu Instagram começou a ficar mais conhecido lá em 2012, quando eu resolvi começar a postar sobre treino, alimentação, e o meu diferencial era que eu dizia referência bibliográfica, 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 da onde a postagem havia sido tirada, né? Isso me dava mais credibilidade, e as pessoas pararam de me ver como mais um fortinho que ia pra academia fazer 3 e 10 e tal. Pelo amor de Deus, eu não tô dizendo que fazer 3 e 10 na academia é errado, não. Enfim, né? Eu achei melhor falar isso, porque hoje em dia interpretação de texto é uma coisa rara, né? Então é melhor dar uma explicação e tal. Enfim, nessa época, lendo os comentários, um deles me chamou a atenção. Tu faz consultorinha online? Eu calmamente respirei e pensei comigo mesmo. O que p*** é consultorinha online? F***! Mas se eu perguntasse o que era, eu perdi a credibilidade. Se eu dissesse que não fazia, eu ia perder uma oportunidade. Eu demorei, meu amigo, uma semana pra responder o cara. E depois de uma semana, finalmente, pá, veio o estalo. Mande por e-mail exatamente o que você precisa. Que lindo. Nem disse que fazia, nem disse que não fazia, muito menos eu não disse que não fazia a menor ideia do que consultorinha online era, né? A pessoa agradeceu e mandou e-mail. Ela queria um treino. Era um treino consultoria. É isso que ela queria. Isso eu faço de olho fechado com a mão nas costas, né, véi? Boto uma venda no olho, a mão nas costas, eu faço de boas. Aí eu criei uma bateria de perguntas. Aquelas mesmas perguntas que a gente responde na avaliação física da academia, né? Aí eu vim pra ele. Ele me enviou as respostas, eu montei o treino. E assim as coisas foram começando. A bronca, meu véi. É que o processo era arcaico demais. Eu demorava quatro, cinco dias pra mandar o treino do cara. Porque eu mandava o treino, ele mandava a resposta errada. Ou então o e-mail ia pra lixeira e eu não via. Ou ia pra lixeira dele e ele não via. Enfim, um monte de complicação. Aí eu contratei um TI pra fazer um site pequenininho pra mim. Só com as perguntas assim mesmo. Isso já facilitou mil por cento a minha vida, né? E aí eu comecei a vender. Mas vender muito. Pessoa do Brasil inteiro comprando. São Paulo, Roraima. Roraima é Brasil ainda. Roraima é outro lugar, é outro planeta. Isso tava ótimo. Só que não. Porque eu, assim como a maioria de vocês estabeleceram isso aqui, a gente não sabe vender. Ninguém ensinou a gente a vender. Abre um parêntese aqui. É foda isso, né? Todo mundo é vendedor e ninguém aprende a vender na escola. Ninguém aprende a vender na faculdade. O médico mesmo. O médico se vende o tempo inteiro. O advogado também se vende. Eu também. Enfim, voltando. Como eu não era preparado pra vender, aquilo tava me consumindo muito. Porque eu recebi e-mail de pagamento. De dúvida sobre compra. De dúvida sobre forma de pagamento. De dúvida sobre o treino enviado. De dúvida sobre atraso no envio do treino. Era tanta coisa, era tanta coisa que eu acabava explodindo com algum cliente. E isso começou a... F*** a minha vida, né? Foi que eu pensei. Preciso contratar alguém pra ficar na parte de atendimento. Obviamente. E eu focar no que eu sou bom. Que é a parte técnica da coisa. Eu sou bom pra escrever. Dinheiro pra contratar. Quem é que trabalha de graça? Eu não tinha um pau pra dar no gato. E não batam nos gatos. Isso é uma expressão. Por favor. Foi aí que aconteceu uma coisa que hoje eu tenho clareza do que houve. Aconteceu o meu primeiro problema bom. Parênteses de novo aqui. Sim, problema bom. Porque nem todo problema é ruim. Vê esse como era bom. Consegui uma pessoa pra trabalhar na parte de atendimento da minha empresa. Pra que eu pudesse ser mais atento à parte técnica. E com isso mantivesse os clientes mais satisfeitos e ativos. Que problema bom da p***, véi. Mas como eu não tinha dinheiro. Só uma pessoa no mundo toparia fazer aquilo. Juliana. E foi aí que ela apareceu na minha vida e topou fazer o trabalho. Juliana trabalhou comigo por dois anos. Atendendo todos muito bem. Sempre ali. Disposta a tirar dúvidas. E quando alguém reclamava de mim. Porque eu tinha sido rude. Porque eu ainda tava estressado. Ela explicava que eu tava num dia ruim. E prometia que aquilo não ia se repetir. Cara, a Juliana passou dois anos recebendo elogio. Todo dia. Que ninguém sabia. Que Juliana era eu. Eu não tinha dinheiro. E precisava deixar a empresa. Que ainda não era empresa. Com cara de empresa. O que melhor pra isso do que ter uma secretária. Eu tinha que... É, porra, Guto. Ter uma secretária. O Guto é foda. E sabe o mais legal? Quando eu respondia o e-mail me passando por Juliana. Eu realmente incorporava o personagem. E isso aliviava a atenção das perguntas que chegavam pro Guto. Juliana foi minha primeira grande sacada. Pra resolver meu primeiro problema bom. Então, assim. Espero que tenha gostado desse vídeo. Isso vai ser o primeiro de uma série enorme que a gente vai ficar fazendo aqui. Então, deixa teu like aqui. Né? Marca os amigos. Chama todo mundo pra vir ver essa porra. Se inscreve no canal. Que a gente vai fazer toda semana um negócio muito bacana aqui. Tchau. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. E aí, véi? Deu, né? Ficou bom? Ficou. Ficou não? Esse negócio de deixa o like é muito... É muito... Youtuber, né? Mas tem que falar, não tem? O Whindersson Nunes diz que tem que falar. Eu fiz o curso do Whindersson Nunes. Mentira. Eu comprei o curso dele e não vi nenhuma aula. Será que a pessoa que compra o meu curso também não viu aula? O Whindersson Nunes diz que tem que falar.